André Nascimento, ô paixão, já amanheceu e eu aqui, dia é saca, cabeça doendo, Ontem eu bebi demais, hoje é domingo, e eu desorientado, cadê o meu celular, e a chave do meu carro? Quem nunca passou pelo que eu estou passando, é sinal que nunca teve um amor, Estou de cabeça tonta, no mundo da lua, pensando em lua, pago pra ver, você me esquecer, Esse cara com você, não tem nada a ver, então sou eu, o cara que te faz feliz, sou eu, como que você sempre quis, Sou eu, eu sei que vai voltar pra mim, sou eu, que eu vou estar aqui, sou eu. Quem nunca passou pelo que eu estou passando, é sinal que nunca teve um amor, Estou de cabeça tonta, no mundo da lua, pensando em lua, pago pra ver, você me esquecer, Esse cara com você, não tem nada a ver, então sou eu, o cara que te faz feliz, Sou eu, o amor que você sempre quis, sou eu, eu sei que vai voltar pra mim, sou eu, e eu vou estar aqui, sou eu. Sou eu, 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 sou eu. Tem algo errado comigo Tem clima de amor pelo ar Sei que estou correndo o perigo De mais uma vez me apaixonar Tá difícil sair dessa Perdido não sei o que fazer Não sei se mergulho por inteiro Nesse mar de amor que é você É que eu tenho medo Tenho medo de sofrer E se me arrepender Vai ser tarde pra voltar atrás É que já amei alguém E esse amor não me fez bem E passar o que passei Não desejo isso pra ninguém Procure me entender Não quero mais sofrer Nem fazer sofrer ninguém Ahô, paixão Machuca coração Tá difícil sair dessa Perdido não sei o que fazer Não sei se mergulho por inteiro Não sei se mergulho por inteiro Nesse mar de amor que é você É que eu tenho medo É que eu tenho medo Tenho medo de sofrer E se me arrepender Vai ser tarde pra voltar atrás É que eu tenho medo É que eu tenho medo É que eu tenho medo Não sei se mergulho por inteiro É que eu tenho tenho medo Andar é nascimento! Meu coração faz tonto, coração faz tonto Quando te ver, bate acelerado Tonto, coração faz tonto Eita, coração sonado Ei, paixão! E essa canção que a paz passou de meu amigo Torrio em si é um piseiro A primeira vez que eu te vi, não vou mentir Eu me apaixonei O seu sorriso, o seu olhar A sua pele, o seu jeito de andar Me conquistou Chonou Esse coração virou Oh, oh, oh Meu coração faz tonto, coração faz tonto Quando te ver, bate acelerado Tonto, coração faz tonto Eita, coração sonado Meu coração faz tonto, coração faz tonto Quando te ver, bate acelerado Tonto, coração faz tonto Eita, coração sonado Agora que você conhecia Canta, piseiro estourado Já cheguei, André Nascimento É, busca linda! A primeira vez que eu te vi, não vou mentir Me apaixonei O teu sorriso, o seu olhar A sua pele, o seu jeito de andar Me conquistou Chonou Esse coração virou Oh, oh, oh Meu coração faz tonto, coração faz tonto Quando te ver, bate acelerado Tonto, coração faz tonto Eita, coração sonado Meu coração faz tonto, coração faz tonto Quando te ver, bate acelerado Tum-tum, coração faz tum-tum Eita, coração chonado Meu parceiro Toninho e Cia Quando vejo ela, meu coração faz tum-tum E você, piseiro Aí meu coração bate acelerado demais Sem renascimento Eita, tum-tum-tum André Nascimento, mais uma história de amor Uou, paixão! Que loucura estou vivendo Sentindo a falta desse amor Ainda não caiu a ficha Acredita que tudo acabou O mal para o trabalho tenso E assim é tanto disfarçar Me traio com alguns amigos Mas onde estou você está Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos A lá que você mora A casa de seus pais Eu faço só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Vou para o trabalho tenso E assim é tanto disfarçado 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 É que eu fiz gostoso E assim é tanto disfarçado E assim é tanto disfarçado E assim é tanto disfarçado Fiz amor com ela Na quinta-feira Na sexta-feira Ela quis de novo Já me ligou marcando o esquema Pro sábado à noite Tá apaixonada Tá querendo de novo Ela tá maluca, tá pirada, tá doidinha E pra suas amigas Diz que sou sua paixão Só fala aí meu nome Não consegue me esquecer Sabe por quê? Porque eu fiz gostoso Gostoso, gostoso Eu fiz gostosinho Amor safadinho Amor safadinho Ai, que delícia É que eu fiz gostoso Gostoso, gostoso Eu fiz gostosinho Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Deixa comigo André Nascimento É um prazer imenso Você está fazendo parte desse CD maravilhoso Já deu certo, já estourou Amor safadinho Fiz amor com ela Na quinta-feira Na sexta-feira Ela quis de novo Já me ligou marcando o esquema Pro sábado à noite Tá apaixonada Tá querendo de novo Ela tá maluca Tá pirada Tá doidinha E pra suas amigas Diz que eu sou sua paixão Só fala o meu nome Não consegue me esquecer Você sabe porquê É que eu fiz gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Eu fiz gostosinho Amor safadinho Amor safadinho É que eu fiz gostoso Gostoso, gostoso Eu fiz gostosinho Ai que delícia Amor safadinho Amor safadinho Quem faz é sal e andrezinho É que eu fiz gostoso Gostoso, gostoso Eu fiz gostosinho Amor safadinho Amor safadinho Ai que delícia Porque eu fiz gostoso Gostoso, gostoso Eu fiz gostosinho Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Obrigado, sal Compartilha essa fresca Prostou com as passadas, meu amigo Tamo junto e misturado, sal É bem gostosinho O que ela gosta, hein É sucesso E o seu andré nascimento O garotinho da sua frente Passo tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra atrapalhar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Ela vai se atrasar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vem preparar E depois vem preparar Nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa, sobremesa vai ficar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Não dá, não dá A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar André Nascimento falando de amor, galera Tanto tempo longe percebi que não Vivo sem você aqui Tentar te esquecer é inútil pro coração Melhor sem entregar de vez a essa paixão Que só cresce e chama por ti Oh não, me deixe viver Pois tudo acaba se eu não puder ter você Deus não me abandona, eu quero com ela viver Vem meu amor Coração, não me deixe Por favor Não, 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 não Claro, grande onde andei não vi com amor igual E pode até seguir você Seja meu bem, ou quem sabe até o meu mal Vou me arriscar, eu não quero nem saber O que vai me acontecer, só quero te amar Ficar com você, peço uma chance, meu bem Seja por dó, do jeito que está Nada pode ficar pior Vem meu amor, pura santo Não me deixes, por favor Não me deixes, por favor Estou preso nessa paixão Já não dá pra viver com essa solidão Meu amor, procure me entender Tão louco, apaixonado por você Vem meu amor, pura santo Não me deixes, por favor Vem meu amor, pura santo Não me deixes, por favor O garotinho da sofrência Sangra, nascimento e parceiro Pinga com limão pra curar a paixão Pinga com limão, eita vida de cão Eita paixão violenta Bebo e sofro por ela Quanto mais eu tento esquecer Mas é que eu gosto dela Ela precisa entender Que eu sou louco por ela Eu nunca fui de entender E se derro é por causa dela Pinga com limão, foi mais uma garçom Hoje eu quero tomar Pra curar a paixão Eita vida de cão Desse jeito não dá Pinga com limão, foi mais uma garçom Hoje eu quero tomar Pra curar a paixão Eita vida de cão Desse jeito não dá Desse jeito não dá Pinga com limão Pinga com limão pra curar a paixão Pinga com limão, eita vida de cão Pinga com limão pra curar a paixão Pinga com limão, eita vida de cão Eita sofrência Eita paixão violenta Pego e sou louco por ela Quanto mais eu tento esquecer Mas é que eu gosto dela Ela precisa entender Que eu sou louco por ela Eu nunca fui de beber E se derro é por causa dela Pinga com limão, foi mais uma garçom Hoje eu quero tomar Pra curar a paixão Eita vida de cão Desse jeito não dá Pinga com limão, foi mais uma garçom Hoje eu quero tomar Pra curar a paixão Eita vida de cão Desse jeito não dá Desse jeito não dá Pinga com limão pra curar a paixão Pinga com limão, eita vida de cão André Nascimento André Nascimento e essa canção é de Paulo e Paulino Sucesso maluco Em Londres eu conheci Uma madrugada na mesa de um bar Um sorriso sutil e confiante Vim no céu sembrante Um brilho nobre no olhar Que surpreso, feliz eu fiquei Quando convidou pra seu lado sentar Depois de uma taça de vinho Depois de uma taça de vinho Me chamou pra dançar Perguntei o que faz e o seu nome Desviou o olhar Não quis me falar Perdi a conta e saí da avenida Ouvi, me espere, também vou No agito da noite urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio ficamos no carro Quando suas mãos e meu corpo tocou Num abraço, meu beijo, os tracamos Me levando para o céu azul Com o sol me aquecendo Acordei onde mora Eu não sei que o seu nome é mal Perdi a conta e saí da avenida Ouvi, me espere, também vou No agito da noite urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio ficamos no carro Quando suas mãos e meu corpo tocou Num abraço, meu beijo, os tracamos Me levando para o céu azul Com o sol me aquecendo Acordei onde mora Eu não sei que o seu nome é mal Malu Malu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel André Nascimento, Rochão, vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e o boné pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Tô bebendo toda, tô curtindo pavo Tairão de cigano, aí eu me acabo Amado Batista, Henrique e Juliano Tô daquele jeito, bebendo e chorando Oh, sofrência, vou beber até umas horas Ah, senhor Ontem sonhei com você Um sonho inesquecível A gente fazendo o amor Você sussurrando em meu ouvido Você dizendo que me ama É gente fazendo o amor De repente acordei, foi um sonho Pena que acabou A cigana leu a minha mão Falou que ela iria voltar Enquanto você não voltar pra mim Vou beber, vou me embriagar Tô bebendo toda, tô curtindo pavo Tairão de cigano, aí eu me acabo Amado Batista, Henrique e Juliano Tô daquele jeito, bebendo e chorando E se ligo o rádio Zé Neto e Cristiano Cantando o seu polícia Eu separei recentemente Tô em si, eu fazendo o piseiro Nem que eu me acabo Eu bebo mesmo E pra aumentar O meu sofrimento Toca aí garçom O André Nascimento Toca aí garçom Meu parceiro de meu estúdio Vai mais aí de novo Ontem sonhei com você Um sonho inesquecível A gente fazendo o amor Você sussurrando em meu ouvido Você dizendo que me ama A gente fazendo o amor De repente acordei Foi um sonho Pena que acabou A cigana leu a minha mão Falou que ela iria voltar Enquanto você não voltar pra mim Vou beber, vou me embriagar Tô bebendo toda Tô curtindo o pavo Tairon me cigano Aí eu me acabo Amado Batista e Juliano Tô daquele jeito Bebendo e chorando E se ligo o rádio Zé Neto e Cristiano Cantando o seu polícia Eu separei recentemente Não eu e sim Eu fazendo piseiro Nem que eu me acabo Eu bebo mesmo E pra aumentar O meu sofrimento Toca aí garçom O André Nascimento Você e eu Dois apaixonados Pra que brigar Fique do meu lado Aô, paixão André Nascimento Falando de amor Vim falar de tudo Vim falar de tudo um pouco Vim aqui pra te dizer Tudo anda complicado Minha vida sem você Fala pra mim a verdade Se você ainda me ama Tá difícil te entender Não me deixe sem você Já não sei mais o que faço Sem o seu amor Minha vida está perdida Volte por favor Você e eu Dois apaixonados Pra que brigar Fique do meu lado Você e eu Dois apaixonados Pra que brigar Fique do meu lado Já não sei mais o que faço Sem o seu amor Minha vida está perdida Minha vida está perdida Você e eu Dois apaixonados Dois apaixonados Pra que brigar Fique do meu lado Fique do meu lado O meu desafio O meu desafio é andar sozinho Dois apaixonados Me ensina a caminhar Me ensina a caminhar O meu amor Dois apaixonados Mais o meu amor Dois apaixonados 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 Esta é pra você, parceiro André Nascimento, falando de amor Hoje vou chegar em casa A paixão vai cria asas Dentro de mim Quero um porre de amor Vou gemer sem sentido Te amar assim Hoje vou ser atrevido Fera solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser provocante O mais vil dos amantes Te amar assim 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 Hoje vou chegar em casa Oração queimando em brasas Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim 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 Me sinto perdido nessa estrada Não sei aonde Não sei aonde vai dar Quando o sonho se acabe De nada Fica difícil caminhar Se não me sinto perdido Te amar assim Te amar assim Me sinto perdido E me sinto perdido Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não imaginava a solidão, isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Você arrebentou o meu coração A noite a saudade me desperta, saio a te procurar Sem o seu amor eu fiquei sem nada, cadê a luz do seu olhar? Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não imaginava a solidão, isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Você arrebentou o meu coração Preciso logo de um abraço, de encontrar seus passos, seja onde for Preciso logo de um jeito, ia arrancar do peito esse louco amor Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não imaginava a solidão, isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Você arrebentou o meu coração Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão Eu não contava com isso, o sonho virou desilusão